E aí galera, beleza de nada com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui, mais um vídeo da nossa saga de Tsunami, só que dessa vez galera, é pós-Tsunami, depois que o Tsunami aconteceu, estamos aqui, filiados, uma ilha, tivemos que sair de Los Santos, porque praticamente a cidade foi alagada, como você pode ver com Franklin, algumas coisas que a água trouxe de pegar e fazer meio que um lugar aqui para dormir, mas o alimento, a comida já está acabando, eu preciso encontrar uma maneira, preciso encontrar um lugar na verdade, para poder conseguir mantimentos, mano, eu estou aqui, não sei, em uma ilha, eu cheguei de barco aqui, mas a amarela estava um pouco alta e o barco ficou um pouco, ficou encalhado aqui em cima, mano, olha isso, e ela deu uma abaixada, a água abaixou, eu não sei se vocês viram o vídeo Tsunami que que alagou Los Santos inteirinho, até o Montchillard, não sei se vocês já viram esse vídeo, não viram esse vídeo, eu vou tentar lembrar de deixar no finalzinho desse daqui para vocês verem, e Tsunami, praticamente, só que a água abaixou, abaixou um pouco, né, já passou um tempo também, e olha onde está meu barco ali, ó, agora eu preciso, essa ilha aqui não tem nada, mano, e tinha já, olha o tamanho das ondas aqui, e eu já, já acabei, mano, eu preciso, ver se eu encontro, é, está no fim do mundo aqui, é, como é que eu vou empurrar esse barco, cara, como que eu vou empurrar esse barco, caiu aqui, velho, não tem como eu sair, é, água, tem que dar um jeito de puxar esse barco, mano, se eu não me engano, esse vídeo eu fiz com o, o Michael, o Franklin conseguiu também sobreviver, e está aqui, preso com o seu barquinho, puxado aqui, não consegue empurrar, cara, vai, meu querido, empurra, bom, eu vou tentar empurrar aqui, galera, até a água, tá louco, que loucura, cara, guardo no nada aqui, ó, está ficando de noite já, bom, eu vou tentar empurrar isso aqui para a água, bom, ficou mais tarde, consegui empurrar até aqui, e agora vai, peraí, peraí, sobe, acho que, acho que vai, mano, porque tem água aqui, cara, não, porque está descendo o cabaço, eu vou ver se tem alguma coisa ali do outro lado, galera, aí, aí, meu Deus, caraca, boa, fica aí, fica aí, ah, meu Deus do céu, não estou acreditando, caraca, depois de muito tempo, cara, mano, essas ondas estão grandes demais, não, não, não sobe aí, não, não vai ficar travado, mas eu preciso ver se tem alguma coisa ali, mano, não, forma que eu, ih, tem um bagulho fumando ali, é que é, oh, peraí, água, calma, calma, água, peraí, o que é aquilo ali, mano, tá vendo porque o meu barco estava lá em cima, tem um avião aqui, cara, olha isso, piloto morto, tem alimento aqui, velho, tem comida, é um avião aqui, galera, provavelmente é mais alguém tentando fugir do tsunami, tem umas mochilas aqui, cara, tem que ter um lanchinho, vai dar, vai tá pod, né, vai tá pod, isso, cara, tem umas malas, meu Deus, olha o outro piloto, só tá o, só tá os pilotos, cadê o, meu barco, vou pegar o barco de novo, vou tentar encontrar, não, mano, na verdade eu vou passar a noite aqui, ai, caralho, acho que, ai, não, cabaço, pilota isso aí, bem, muito bem, caraca, será que o Los Santos baixou a água lá, mano, não sei, eu tô longe, tem muita noção de como tá acontecendo, opa, fui, foi, muito bem, galera, vou para o Los Santos, caraca, tá uma zona gigante aqui, maluco, olha isso, bagulho tá, crazy, não sei se, as pessoas sobreviveram à queda daquele avião, para o Los Santos, talvez a água, como aqui abaixou um pouco, pode ser que lá tenha abaixado também, galera, eu tava sem ideia de o quanto, eu tava longe, mano, olha lá, olha lá, baixou a água, mano, baixou, um pouquinho, olha lá Los Santos, cara, e o tamanho dessas ondas, e o tamanho dessas ondas, e o tamanho dessas ondas, cara, e o tamanho dessas ondas, e o carro vai acabar a gasolina, mano, Passou-se muito tempo, galera, Tô chegando, meu Deus, essa ilha que eu tava era longe, velho, olha lá, mano, a água abaixou, olha que os prédios estão tudo coisados, cara, meu amigo, é isso, tem um estacionamento aqui, Será que tem pessoas? Dá pra subir aqui, será? Acho que se a água, hum, mas o meu barco vai ficar encalhado, velho, vai, buguei, caraca, buguei, é lindo ali, velho, fiz um glitch, caraca, caraca, é até dois meses, tem que agora, bom, pelo jeito a água tá baixando, velho, tava totalmente alagado, mas a água já se passou um tempo, e a água tá baixando, cadê meu barco? É pra sair daqui agora, velho, sair daqui agora, mano, eu acho que dá, hein, será que eu consigo? Esse, ó, pega na água ali, o bagulho anda, vai, meu Deus do céu, aí complicou, hein, outros prédios ali atrás, ó, meu Deus, agora eu tô, agora eu tô lascado, vou ter que empurrar o barco de novo, galera, essa, esse é o resultado de Los Santos, forte tsunami, prédios caídos, porque a onda derruba, é isso aí, mano, bom, não encontrei sobreviventes, eu tô lascado nesse lugar, velho, bom, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado de ver aí Los Santos de uma maneira diferente, completamente submersa, na verdade, a água baixou, mas tem muita água, e abandonada, destruída, praticamente, ao fim do, ó, viu lá, ei, me ajude, me ajude, se quiser mais vídeos assim de fundo, escreve aqui, me segue nas redes sociais, obrigado pela moral, pra assistir, até uma próxima, caramba, água aqui, olha, dava pra me sair, velho, essa onda dava, dava pra me sair, cara, cara, calhado de novo, mano, agora, pra vir uma daquela, é complicar, bom, até uma próxima, fui,